Alô galera do YouTube, aqui é a Amanda e aqui é a Alessandra E está começando mais um vídeo no nosso canal E o cover de hoje é a música Estrada da Vida Nesta longa estrada da vida O corrente não posso parar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço redominou Minhas vistas se escureceram E o final da corrida chegou Este é o exemplo da vida Para quem não quer confeder Nós devemos ser o que somos Ser aquilo que bem merecer Nós devemos ser o que somos Será que o que bem merecer Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço redominou Minhas vistas se escureceram E o final da corrida chegou Minhas vistas se escureceram Minhas vistas se escureceram Obrigado.